A maior intervenção é na Feira de São Joaquim. A obra chegou à terceira e última etapa. Já foi concluído o Galpão Água de Meninos e está em estágio avançado a recuperação da Enseada e do Cais. Agora foi lançado o edital de licitação para a reforma do chamado Miolo da Feira, a área onde ficam os boxes e barracas. Acreditamos que ainda esse ano a gente já possa estar começando essas sete fases que fazem parte do miolo e com boa agilidade entregar o quanto antes esse anseio dos feirantes, que é um anseio de décadas que o governo do estado da Bahia vem contemplando. E nós estamos investindo aqui cerca de 61 milhões de reais. São 29 do governo federal, 32 do governo estadual. A obra, que inclui toda a infraestrutura de esgoto, energia, drenagem, pavimentação e combate a incêndio, deve estar concluída em 2014. A licitação que a gente está colocando na rua hoje é a licitação que definitivamente faz o que na cabeça deles conta, que é fazer a intervenção diretamente no boxe. Óbvio que não dá para fazer o boxe sem ter antes feito toda essa preparação, mas eu sei da agonia deles porque cada um que foi transferido quer voltar para poder recuperar seu volume de venda e ver a feira renovada. Já no bairro do Rio Vermelho, a Ceazinha passa por uma reconstrução completa. A obra vai criar um mercado moderno, com amplo estacionamento, restaurantes e a tradicional feira de produtos populares. No momento, estão sendo montados os pilares e o investimento é de 26 milhões de reais. Hoje a Ceazinha tem uma média de 80 boxes, nós vamos triplicar quase essa capacidade. Nós vamos ter um mercado completamente diferente. Nós fizemos uma demolição total do que era a Ceazinha antiga e estamos construindo um novo mercado. Obrigado. Obrigado.